E um grupo de trabalhadores do Hotel Royal Horizon de Boa Vista realizou uma caminhada pacífica com o propósito de procurar informações sobre a reabertura do hotel. O representante dos trabalhadores pede à direção que encontre uma solução, uma vez que os funcionários não conseguem viver com 50% dos salários. Um grupo de trabalhadores do Hotel Royal Horizon de Boa Vista organizou este domingo uma caminhada pacífica junto ao hotel. A ideia do grupo foi demonstrar descontentamento face à atual situação dos trabalhadores, como explica Osvaldo Lima, que representa o CITUR. O pessoal está ali desde a pandemia, as começando aquele processo de play-off, se não nos tudo sabe, depois do play-off bem termina as começando esse processo de 50%, mas não sabe aquele que é nada fácil. E pronto, para tudo, acho, nós enquanto representantes de trabalhadores, para tudo o que é que não tiveram outros hotéis, esta esforça de abrir-se as portas, mesmo de pouco a pouco, esta bata recortar-se as pessoas. Nós também não acreditamos, o Hotel Royal Horizon também está fazendo-se parte, onde é que ele podia, vai fazer-se parte íntegra pessoal, pouco a pouco, porque o pessoal tem necessidade. Há uma média de 100 e tal trabalhadores e tudo à espera de reabertura do hotel. Para quando a reabertura do hotel é o que o grupo quer saber, caso contrário, De uma maneira de negociar com os trabalhadores funcionários, cada um tem direito para não trabalhar em outro lugar. Não tem chance de trabalhar em muitas empresas ali, mas toda empresa que vai está fazendo contrato. Não tem contrato, mas não tem contrato com o Decameron. Então, para resolver os nossos problemas, para ressentir os nossos contratos, cada um vai fazer esse trabalho. O que é que não tem que fazer? 50%, nunca se aguenta mais que 50%. Depois, não seguro, que é 100% em dia. Imagina, vou ter que ser doente para ir ao hospital, vou ter que gastar dinheiro, que é 50% que até chegou para comprar remédio. Desde dezembro, não seguro que é 100% em dia. Até agora, se eu for que é 100% em dia. Entendeu? O que é que é por ser? Tem que abrir uma concessão conosco, ou abrir trabalho, ou contê-la 100% tem que ser. Se é que é por abrir trabalho, tem que pagar 100% na casa. Porque se é 50%, já sai, é bom. Já não está cansado de esperar isso. Uma situação, não está esperando. Mas, em vez de alguém carta, quem quer o direito que está mandando, é para dizer, o que está fazendo? Não, não nunca pode fazer mais, não, nunca pode, aguenta só sim. Não tem contrato com o trabalho, nunca pode ir, vai trabalhar em outro lugar, mas se vai trabalhar em outro lugar, não está perdendo direito. O representante dos trabalhadores sublinha a situação financeira difícil das famílias. Não sabemos a vida que está fácil, 70% era difícil que faria agora, 50%. Portanto, há pessoas que têm 50% no mínimo de 7 mil escudos. O que é que não tem que fazer num caso cheio de família com 7 mil escudos? No local, tentamos ouvir os responsáveis do hotel, mas não foi possível.